O dia hoje foi nublado, com momentos até com uma certa chuvinha, mas a compensação para o Carioca foi o feriado. A Prefeitura decretou ponto facultativo para funcionários públicos e também da rede escolar. Medida que ajudou a desafogar o complicado trânsito por causa do fluxo da Rio Mais 20. Nós estamos aqui na praia de Copacabana para falar de cultura, uma exposição que mudou até a vista do Forte de Copacabana. O antigo ponto de defesa militar, que ainda é gerenciado pelo exército, mas é aberto à visitação turística, é a sede da exposição Humanidade 2012. São 7 mil metros quadrados de estruturas de metal que já começam proporcionando visões únicas do rio. O visitante é conduzido a cada andar por rampas, que passam por 10 espaços temáticos, onde informação e tecnologia promovem diversão e conhecimento para todas as idades. Não sujar os rios, não jogar lixo no chão, não fazer queimadas. Tem muita coisa divertida aqui. Os visitantes experimentam sensações e são instigados pelas instalações a pensar sua humanidade. No espaço com esse nome, 7 milhões de ilustrações humanas representam os habitantes do planeta. No mesmo local, o conhecimento está em uma biblioteca de 10 mil volumes à disposição para o manuseio. E uma experiência para colocar o pêndulo do universo no prumo. Para isso, só a ação conjunta de 100 pessoas, apertando um botão ao mesmo tempo. Essa conferência lá é fechada, só para a gente credenciada. Certamente, de todo mundo que está aqui, ninguém pode pisar lá. E aqui, para todo mundo. Mas nós pensamos, íamos ter aí uns 5, 6 mil pessoas por dia. Tivemos dia de 50 mil pessoas num dia. E além da visitação pública aos espaços, que mostram coisas criativas, mostram sustentabilidade de uma forma mágica, além disso, os eventos importantíssimos que ocorreram aqui. Eu acho que é um momento único que a gente tem que acreditar. Mesmo que não sejam assinadas tantas coisas que a gente está querendo, mas que é o momento.